. 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 Eu tô a toda, eu represento hip hop, então não morra E se você é um graveto, então é louca Taca fogo no graveto e ele queima a porra toda Vem, vem com respeito Tu fala bem, eu gosto do paz, porra, eu sou muito mais um freixo Eu represento, louco, esse é meu jeito A linha rima é tipo um topo no queixo Vem, represento na moral Você disse que não entende por que teve terceiro round no final Eu represento sua ousadia Porque a história pra ser foda tem que ser em trilogia Isso que vem, MC Guento, massacre contra vocês MC Guento, de novo, segunda parte, louco E a terceira, MC Guento, retorno Vem, eu sou assim Eu represento o hip hop até o fim Eu vou falar pra ser, badu, badu Não adianta fazer na culpa nem tentar fazer judu Eu represento o rap, Rio de Janeiro Vem, barulho no lado, a hip hop, o oente A rima aqui, claro, que é bem improvisada A coisa que você não faz Porque minha rima é boa demais E você não é sagaz O que do rima geral aquece Ai, não é tornada Mais várias batalhas, tu repete frases Essa porra é tudo de corrada Esse ano é termo Ouvi duas batalhas, tu no YouTube Vencei que o vídeo era o mesmo Repetiu, repetiu, repetiu Chegou na batalha do Real, bateu de frente com o Guento, caiu Não sei o que aconteceu Parou de falar, enriqueceu Saludaram dois copos, fudeu O papo assomou, tudo na hora O bagulho aqui é doido O putipop que ouve e chora Tipo assim, é muito louco Você é um pude O putipop que não é um putipop O que é fogo O papo tá lendo, o papo tá levando O meu papo tá só um rolo Só no sapatinho Tudo é um papo, é muito louco Disse que eu sou magrinho Mas é o que vale, é quente que nem lava Sou magrinho no corpo, mas é forte a minha palavra Eu não preciso de Nike nos pés Tem que ter pureza e essência Tu tá indo certinho Só te falta flow, rima e cadência A ciência O sapatinho É que nem nego fala Isso que não pode, na moral, pra novinho Não tem fraude Nego gosta do Guento rimar Por isso pedi no terceiro round Aprende É isso de verdade Fala papo reto e não se vende Essa tua atitude é suicida Me chamar de playboy Ai, quem que tu já viveu na vida? É raciocínio O meu sonho era morar no condomínio O sapatinho Doidão Às vezes chega como sucrilho Que todo dia dormiu no chão O meu soite Já acordou cinco e pouco E voltou pra casa de noite Pra poder fazer um rap improvisado Cuida da tua língua Vê o que tu fala Escova o dente com cloro Que a tua rima fede a vala É assim que eu faço Tem que roca logo sem barasse Eu rimo pro meu esquirel Quem gosta da rima Então me paga a linha Que tu com o peitinho Faz sim Tem que ter swing Pra tu sobreviver Mais de três rounds Porque eu tô no ring Vem de dois Eu vou de stiling Eu faço poupou Tu faz bingo, bingo Vai, vai barulho agora Eu apresento o rap Sai da cidade dessa cidade Tem que ser mais assim Poder chutar um balde Tu ficou vir no start Vai viver o underground Negói da cisma Com o pederastê Na batalha Certas coisas nunca muda Eu represento Que eu uso açúcar Tu representa a calcinha Cravada na bunda Eu vou usar Eu vou dar palhinha Daquelas mesmas Que eu o sinha Igual tu usa as putinha Negói se tu flipar Minha rima é rara Mas eu dou uma fricada Palipar o palco Com a merda na tua cara Vem que é Tu aí bandido Representa no rap Comparte Eu não tô nem aí contigo Quintou Já disse o louco Eu digo O gueto vai acabar contigo Pô tô Câmbio Desligo Vem que me dá um sequenzinho Não faço tristeza Cabelos todos nós temos O importante é o que tem dentro Na cabeça A mente nesse mundo de hoje em dia Droga Aí droga nem mora Muito respeito Tu sabe o que é que dá onda verra Que é o hip hop Freestyle do gueto É desse jeito Se conhece vai dessa base Pode crer no punk show Não pode crer no hip hop Eu represento aqui Cumpade Zona Não sai do trilho Cumpade nada Eu não sou padrinho do teu filho Cumpade 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 Não sei o meu vocabulário Calma gente Deixa o cara rimar Mas quando eu do tipo Vai escutar e representar Eu morei no final Quando eu tirei a mão marola Aí o cara chega e diz Tua rima se mola Essa festa é um dia aberto Eu quero um Brasil Zero rico Eu sou eterno Eu posso ser novinho Eu posso ser moderno Eu tô em cima no céu Tu quase escurredor E caiu pro inferno Mas sei Te dei a mão Te levantei Sou humilde Te segurei Pode crer Que tu rimou Eu não peidei Sempre me levantei Batalha do rei É o que é teu rei Se estou no lugar Do sino louco Você fala pra mim Um bagulho muito pouco Ato de laboratório Pra mim é um soco Um slogan Eu sou a mesma Rata do esgoto É o que eu faço no clima A minha rima começa boa Quando termina Eu vou chegar pra você E vou falar que a minha rima é em brasa Eu sou cria Tranquilo Marca uma batalha Vou te esculachar O que tal da tua casa Eu chego na minha plateia E tu rima Vê se tu tiver lento Então corre Porque o rimo Geral faz barulho E você rima E eu me baixa Cabeça e dorme Eu sempre importa Porque rima Papário Faz assim na improvisada Porque eu não tô aqui de moda Eu sou rap até o osso Quer aparecer Não vem rimar Pô Bota a melancia no pescoço Representa o rap Tipo assim É sem dinheiro Tu falou do Mário Foi uma beleza Se eu sou o Mário Passo o final do jogo E no final como a princesa Aqui é o MC Gueto Faz ela a improvisação Representa o fantasma Que te espanta Se o Gueto é São Jorge Tem o dragão Com a lança Cravada na garganta Tem que ter talento Na sua atitude proceder Tu diz que eu decoro Vou fazer o que Tu quer um pouco de improviso Eu tenho pra dar e vender Representa, ela é de bobeira Com um bom flow Você não compra na feira Não é o que quer batalha Pra fazer exagero Mas MC sem flow Igual você é comida Sem cremeiro É o que gosta É o que grita Quando o Gueto rima Pode crer Você se imita Porque meu talento é notável E pra quem não entende reto Quando eu rimo no ouvido Chega a ser insuportável É chefe quente O moleque é magro Que parece o prego É mais inteligente E é pra se esculachar Seja consciente Não rimo pra você O rimo é péssima de gente Você se imita Você é um rimo Rio de Janeiro Não tá fundo o corinqueiro Mas chefe quente Rima Na tua camisa tem um japonês Mas o grito Que é estilo ninja Ai, ai, ai Não vou se esculachar Você é tua maia Não faça não Dê manpada Já diz o hakas Não morra na praia É isso que é um dia Eu não vou morrer sem simpatia Passa até no dedo Cuidado com o oratório Até te pegue Que era foda Tomou bola do Notorious Vem que ver Eu sou chique Ele é MC Greto Vai sair MC Gret Eu sou um fã Tu disse Falou de Julio Mas Gidas é feio A minha rima é mais milagre Do que Moisés Abreu uma vermelho Tu não me conhece Aperta o back Eu nunca tive nem na capa Acho que sugo O que que tu já fez pelo rap Tem mim Que vai me algemar Igual polícia Mas é bala nos polícia Fumar ele tá uma delícia Vem que vem, eu sou favela O rime é pra mais bruxa, até pra cinderela A noite brutal não vai rolar, é bela Eu te esculacho, depois eu relaxo Com o seu baile, eu dou uma bela Vem que vem, amigo Eu vou representar contigo Eu represento, parceiro, eu boto filha Meu pai e minha mãe vieram, mas vem que eu te esculacho Na frente da tua família É assim, neguinho Sabe qual é o azar perfeito? Mas que o gato preto é tu vir batalhar com o gueto Vem, faz barulho Eu gostei muito disso, parceiro, acabar com tudo A chapa que é quente, a improvisação O barulho da plateia é o que move meu coração Tipo assim, ó Representa o moleque sem calor O nome dele é Sandus B E esse B de quê? De perdedor É, o gueto é improvisador Fica devagar que tu nunca viu o vapor Vem que vem, ó A rima arrasa A minha rima é profunda E a tu é tão rasa Eu represento hip hop no quintal de casa Moleque, tu é faixa preta O gueto é faixa de casa Vem, anima, anima Eu gosto do clima Pra poder fazer minha rima Aí dela tem um papo no Facebook Eu nem vou dizer o contrário Usa o boné do start Já sei que é otário Vem, moleque, não é long house A minha vida é louca Então clica no mouse É, daquele jeito assim Tipo underground Tu tá em start Eu faço você ficar em pause Vem, vem, vem Você é mó viagem Representa o rap Nós é MC A humildade Se tu perder Então fica à vontade Que eu pego o meu prêmio Pra pagar a tua passagem A minha calça é apertada A minha mente é larga A tua bermuda larga A tua mente é quase nada Aí, rei, vim Quando eu vi Tu vai passar veneno Tá com a camisa do pig Mas teu ser é tão pequeno Tu quer me relaxar Meu Deus, eu não vejo crime Tu não vai me ultrapassar Nem se fosse a Lamborghini Que a cozinha é tão pouca Que tu alimenta nem um piglete Mas não se alimentar Só se for a lanchonete Aí, moleque Se a lanchonete é uma porra nenhuma Eu vou representar com a hora Com o final é só espuma Tá ligado? Eu me vendo Olha esse papo gris Aí, deve ser que é bacana Mas é a lanchonete Atividade negro É uma noção Me rompe, eu esmergadinho Me gosta de ver Mas quem faz cordão Me desculpa a plateia Se o meu corte de cabelo não tá bom Mas quer cortar o cabelo Vai logo no amandelão Mas ei, rei, vim Porque tua rima não ajuda Sou fininho de cadeia Tu é charuto de uma pumba Representa todo o pirope Tem dinheiro, mas isso não é conteúdo Vai que dá muito em dólar Se liga escudo Vamos, 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 só Mas e aí? Venha na resposta O que vale é a justiça Que parceiro, poucos gostam Tu vai dizer que tu é bandido Pra me duro é teu pique Só se tu for Na mão de cesta de um piquenique E se tu for parceiro Só tem estratégia Vão pra piquenique Se a gente ouve a promédia Tá ligado? E não te acusa Tu quer tecer o round? Vai falar de uma dúzia Se é uma loja Eu vou lá, boa, amém Depois vai dançar Eu vai, amém Round a mais de cem O discurajo E você dá E a gasolina que eu pego Eu vou pra ajudar Eu vou pra trás E a gente que arrima Se escuro Se é sinista Tu tem cara de playboy Que eu fio, né? Que batista Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Daquele jeito Os filhos pensam em Vader Destruem o teu planeta Como eu fosse o Darth Vader